Vamos conferir como é que está o trabalho de limpeza pública em Patinga? Será que dá tempo de a gente mostrar mais? Então vem comigo! Rua Mariana, centro de Patinga! Então é isso, a gente vai continuar de olho! Siga a gente no TikTok, arroba a TV do Povo Oficial e nas demais redes sociais, Facebook, Twitter, Twitch, TV, LinkedIn, Instagram e YouTube, arroba a TV do Povo. 14 anos a gente se encontra aqui!